Dois vezes, no mês de dezembro, acho que mais no meio do ano, terceira vez que ele está aqui, ele é igual o Tony Cunha, ele é de carteirinha aqui do debate. Temos a honra de receber aqui o prefeito eleito de Tupiranga, Wagner Godoy. Godoy, parabéns pela vitória. Muito obrigado. E seja bem-vindo, prefeito eleito. Ele deu a tempo forte aqui, já para o Charles Melal e o Ano. Ele deu a atenção. Mas o Godoy sempre demonstrou otimismo que venceria a eleição. Desde quando você veio a primeira vez, né? Godoy, aí você lançou a candidatura, o seu nome falha, a memória foi em novembro, outubro. 7 de novembro. 7 de novembro, né? Você decidiu ser candidato. Aí teve toda a campanha, pré-campanha, a campanha propriamente dita, vários embates, acusações contra você. E aí, domingo, o povo de Tupiranga elegeu o Godoy. Qual foi a sensação segunda-feira que você acordou? Até hoje eu não sei. Um misto de sensações. Tem hora que eu estou sozinho e já fico lá grimejando. É um misto de... É um negócio que não tem como explicar. Eu não sei como explicar isso. Eu sei lá, porque assim, é tanta coisa, né? Assim, são 11.585 votos. Até o número, né? Deu assim uma coincidência com o número de campanha. Então, eu ainda não aterrizei. Ainda não. Estou já voltando a agradecer os votos. Já fui na São Sabatião. Vou na... São Sabatião é uma vila, né? É. São Sabatião é um reduto eleitoral tradicional do atual gestor. E eu ganhei dele lá. É o Benjamim. E São Sabatião, né? Eu ganhei lá. Pastor Guinaí. Pastor Guinaí. Isso mesmo. Para dar um abraço para Guinaí. Guinaí, um abraço. Você deve estar assistindo. E o Godoy está aqui pela terceira vez, né? Então, já pode pedir música no Fantástico. É, é isso aí. Godoy, você parece até mais magro depois desse processo eleitoral. Você andou bastante. Usou, como você fala, né? A sola da bota. Da bota. Gastou bastante lá em Tupiranga. Ao que você atribui o resultado passado a eleição? O que você fez durante a campanha que te alçou a essa posição de ser eleito prefeito de Tupiranga? Com essa botação expressiva? Primeiro Deus, né? Eu sou muito... Eu sou muito... Grato? Grato a Deus. É isso. Primeiro Deus. Segundo o meu instinto. Eu sigo muito meus instintos. Demais. Quando tu mandaste aquela mensagem, você mentalizou. Teve fé, né? Foi pra cima. Então, desde o princípio, desde a primeira vez que você veio aqui, você falava, eu vou ser o próximo prefeito. Você vinha falando isso. Eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser. E quando você mentaliza isso, você cria energia positiva, você alcança. Então, aquela tua mensagem eu comecei a falar, gente. O Vinícius falou isso. E um time muito bom. A minha coordenação de campanha não tem igual no estado do Pará. E candidatos bons a vereadores. Mas, assim, a minha coordenação de campanha foi muito aguerrida, né? Porque, assim, Pedro, você que é do meio político... Eu vou chamar você, né? Eu, com certeza. Então, você que já veio do meio político, já passou por muitas campanhas, tem aqueles cientistas políticos que falam o seguinte. Ganha quem erra menos, né? É verdade. E nessa campanha eu não errei. Nós fizemos uma campanha muito, muito tranquila. A coordenação está de parabéns. Então, Deus, meus instintos, o povo e a coordenação. Beleza. Como é que tu lidou com aquela série de ataques que foram disparados contra você? Aquilo incomoda na campanha. Está doido. Você faz reunião, você acorda cedo, você tem na tua cabeça, tu tem que pensar em tudo quanto é segmento da campanha. Aí chega, né? A notícia. A notícia. Tem nunca que não parta. Como é que é lidar com aquilo? Eu amadureci muito, né? Eu acredito. Porque a maioria dos ataques foi pelo grupo do atual gestor. Então, eles falaram assim. Rapaz, com isso aqui nós vamos fazer o Godoy explodir. O Godoy vai explodir com isso. E aí eu fui respirando fundo e não dando trela, né? E aí depois começou o Ministério Público a começar a arquivar. E assim, a primeira denúncia foi lá na pré-campanha ainda, né, Pedro? Foi, foi. Aí existia uma conversa. Com essa denúncia, o Ministério Público acatando, nós vamos pedir a cassação do mandato do Godoy do vereador. E aí veio o Ministério Público e arquiva, porque era em verdade. Aí eu fiz questão de Pedro, que eu ia divulgar isso aqui. Olha aqui, eu sou inocente. Então, porque com a mesma força da divulgação de que você estava sendo denunciado, não há depois que você, que a notícia, que o Ministério Público arquiva a denúncia. Não tem a mesma repercussão. Não, não. Mas assim, a gente conseguiu mostrar muito isso. Eu fui muito pra cima disso aí. Então, esses ataques. Primeiro, eu estava em primeiro lugar à pesquisa. Então, era sabido. Você começou a liderar desde o início do ano. Desde o novembro. Eu lhe mostrei a pesquisa. Isso, desde o início. Então, eu ainda não tinha crença ainda. Godoy, a pesquisa que eu tenho não está assim. Eu falei, mas é isso aqui, né? Teve uma época que, Vinícius, que diminuiu a distância. Eu liguei para ele e falei, Godoy, está muito próximo. Tu tem que trabalhar mais esses centros aqui. Lembrando que as pesquisas lá de Itupiranga mudaram muito ali de meados do ano passado para agora. De certa forma que o terceiro colocado chegou a liderar também as pesquisas. Onde Deus está no seu lado? Onde pode ser ele que ganhar? É, ele perdeu onde eu vivia. Isso, ele liderava. Quando eu chego, aí a gente já passa a liderar. Aí a pesquisa dizia o seguinte. Eu liderava, empate técnico com o atual gestor, mas o sentimento de vitória era dele. Ele tinha 42% de sentimento. A população achava que ele ia ganhar. E 17, eu. Eu falei, eu tenho que convencer esse eleitor de votar em mim e ele entender que vai ganhar a eleição. Porque o cara que vota em alguém que vai ganhar a eleição, o sentimento dele é outro. Ele vai para cima. Vota, mas vai perder. É outro sentimento, né? Então nós tivemos esse desafio de crescer o sentimento de vitória. Eu ouvi, assim, as análises de que o Godoy realmente transmitiu essa energia dele, que é característica do Godoy, da mesma forma que ele vem falando com a gente, para o eleitor, nas ruas, nas caminhadas, se elevando muita gente com essa garra, com essa energia o tempo todo. Vinícius, o Godoy, eu acho que o Godoy deu a largada da vitória dele naquele podcast aqui, quando ele afirmava que ia ser o próximo prefeito do Piranha. Ele passou a live inteira falando que seria o seu próximo, exatamente. E ele falava com o Godoy. Não sei, eu digo, mas acabou que é danado. Foi na primeira vez, né? Foi, na primeira. Na segunda ele chegou, né? Deu uma pizinha aqui. Perigo, isso não restou, né? Já vai ser o próximo prefeito. Agora você pega a tua eleição, a tua vitória lá em Tupiranga, ela quebrou um ciclo de fisiologismo que havia desse grupo, do atual gestor, né? Porque entre os mandatos dele só teve o Milésio, né? Isso, isso, só o Milésio. Só o Milésio. O Milésio terminou te apoiando ou não? Apoiando, o Milésio e a Bela Joana. E assim... E me ajudaram muito a fazer justiça a isso. Porque assim, Pedro... Desculpa. Não, pode ficar pra dar um bate-papo. Porque assim, eu liderava nas pesquisas, na faixa etária, dos 16 aos 45 anos. Quando era dos 46 aos 69, eu já ficava em segundo. Porque esse leitorado, ele dizia, será que não vai ser outro igual o outro que entrou e decepcionou? Será que vai dar certo? Então, quando o Milésio vem, ele dá essa credibilidade aí... Na faixa etária mais alta. Isso. E ele começou a fazer essas visitas. Eu falei, Milésio, visita esse povo. Anda perto desse povo. Então, Joana, me ajuda. Então, eles ajudaram a mudar. E quando saiu a última pesquisa aqui, foi você quem encomendou, a gente virou. Quatro pontos na frente. O Benjamin, 30 ou 34. Então, a gente virou. Em percentual, deu o que diferença? Deu cinco pontos? Deu mais. Deu quase oito pontos. Quase oito pontos. A pesquisa. Bateu com a pesquisa. Concentualmente falando. Bateu a pesquisa. Bateu com a tua pesquisa. Bateu com a sua pesquisa. Esse povo, essa turma que está no poder lá, essa turma já enricou, essa turma já empobreceu a cidade. Esse povo agora vai ter que procurar outra coisa para fazer. Porque tudo chegou livre. E isso é muito importante, hoje eu falei, hoje o Cláudio da TT me ligou. Lá de Palestina. É, de Palestina. Godoy, está devendo dois milhões? Eu falei, chefe, eu não estou devendo nada. Mas como assim? Não estou devendo nenhum centavo. Aí ele disse, tu não pegou dinheiro com a Jota para o Estado? Não peguei dinheiro com a Jota. Godoy, como é que tu faz isso? Porque assim, eu vou entrar na prefeitura no dia 1º sem dever nada a ninguém. Assim, eu devo favores. Deputados que me ajudaram. O PL que botou um fundo partidário robusto. O meu partido que botou. Porque assim, eu recebi mais de 500 mil de fundo partidário. Coisa que não aconteceu em Tupiranga. Que em relação à máquina que o Benjamin utilizava, isso aí é um café pequeno. Mas aí eu olho para mim, em relação ao Godoy, que não tinha nada, é muita coisa. Então a gente começou a fazer isso. E a visita dos deputados. Elas começaram. Então toda caminhada fazia questão que um deputado fosse. Enquanto o Benjamin levava um fofão na caminhada dele para as crianças chegarem perto dele, eu levava um senador, eu levava um deputado estadual, um deputado federal. Eu fui fazendo isso. Ele é danado nessa parte particular, né? É verdade. Aí você articulou o apoio de vários deputados. Você tinha no seu arco de alianças para a prefeitura. Deputado e deputada. Deputada, Ana Cunha, que eu lembro, o Kenyon, o Arilton Souza também. Seis federais e nove estadual. E o senador Zequinha e o respeito do governador Helder na minha capote. Que veio a Marabá, mas não esteve em Tupiranga. Ele foi o Nove Pichuna, mas não foi em Tupiranga. Ele me respeitou. Ele me respeitou. Diante disso, Godoy, qual vai ser a tua relação com o governo estadual e com o governo federal, sabendo que você, apesar de não contar com o apoio expresso do governador, em razão do seu adversário ser do partido dele, mas vocês não tinham nenhum atrito e ele não tinha nenhuma oposição ao seu nome. Como prefeito, você foi eleito agora. Qual vai ser a relação com os poderes? E com a Câmara Municipal eleita, claro, principalmente. Vinícius, eu um dia perguntei para o governador, governador, eu posso usar a sua imagem na minha campanha? Ele disse, pode. Então, o lançamento você usei na convenção, mandei fazer santinho com ele, praguinha, adesivo grande. Então, essa pergunta, eu sou élder, eu me considero dentro do grupo do élder. Então, quanto a isso, eu vou acompanhar o governador do estado. Eu vou acompanhar o nosso governador, quanto a isso aí. Sobre Câmara, eu consegui fazer quatro vereadores. São quantos? São treze. Eu fiz quatro, estou conversando já com seis, pra ir pra dez. Estamos conversando. E com a margem de segurança boa. Isso. E a gente, e vou, e tem um nome que tem meu apoio para o presidente da Câmara. Um líder de governo bom. Vamos construir isso, essa liderança de governo. Isso é importante. Organizar as comissões. E facilita essa articulação, porque tu conhece o parlamento. Sim, sim, sim. Quantos conseguiram se reeleger? Cinco. Cinco, né? Uma renovação de oito, né? Oito. Oito. São treze, né? São treze. Vítima. Vários nomes ali que não conseguiram a reeleição. Aqui você atribui isso, Godói. A cidade percebeu... O sentimento da mudança. O sentimento da mudança. Isso mostra que se o vereador não trabalha em parceria com o prefeito, a cidade não avança e o eleitor sente que precisa trocar seus representantes. Então, influencia... Essa leitura do vereador é fenomenal. Ele sintetizou o sentimento de Tupiranga. Olha, lá em Canaã tem um caso emblemático do Anderson, o vereador, o único vereador de oposição. O cara que era dado a eleição dele, a vitória dele como seta. A Josemira, em placa, 81% segundo o Jová, ele perdeu a eleição. Porque votaram nela, como ele era oposição, não votaram. Outra coisa também que se percebia era o seguinte. Os candidatos a vereadores do meu lado, eles eram material casado. Godói, Godói, Godói. Os do lado do atual gestor não faziam questão de ter o atual gestor no seu santinho, no seu adesivo. Então, eles mesmos perceberam isso. O Godói, você tinha um volume de campanha alto, porque eu vi aqui em Marabá. Os carros vinham até para Marabá. Aqui no número de setembro, eu cheguei a ver uns 11 por aí, André. Eu tenho vontade de lá em Tupiranga de Zival. Olha esse negócio, não é? Godói, e transição? Já começou a conversar com o Benjamin? Nós já protocolamos. Aí ele tem cinco dias úteis, ele tem até terça para me responder. Mas, porta-voz dele, eu não conversei com ele ainda. Ele te ligou, Deborah? Reconheceu? Fez um vídeo. Eu vi o vídeo, é verdade. Mas não me ligou. O Eide me ligou e o Adesco me ligou também. Mas ele já, interlocutores dele disseram que ele vai fazer tudo para... Se for para ajudar, ele vai fazer para ajudar, para entregar o mandato. Eu acho, a minha leitura que eu faço, logicamente, sem nenhum etarismo aqui. Mas eu acho que em Tupiranga, a população, ela optou por uma... Para uma modernização da cidade. Modernização de ideias, de pensamentos, de estrutura. Modernização de tudo. Porque, na verdade, o Etupiranga envelheceu. 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 Envelheceu e precisa passar por... Eu tenho um desafio gigantesco. Eu estou muito preparado. Eu estou preparado para ser prefeito. Eu sei do desafio e estou preparado para estar prefeito. O desafio vai ser gigantesco. E isso, para mim, me motiva. Porque eu quero chegar aqui, igual eu já pedi, Vinícius, para nós sentarmos aqui os 100 primeiros dias do governo. Eu chegar aqui, está assim, com números, com dados, tudo direitinho. A gente olhar para o plano de governo, o que está encaminhando do plano de governo. E, vira e mexe, a gente se depara com notícias de salário atrasado, falta de pagamento de fornecedor. Logicamente que uma gestão... Essa gestão tem vários penduricalhos que consomem o recurso público. Eu acho que você vai ter que fazer um enxugamento em contratos. Com toda certeza. em pessoal contratado, tudo para você poder trazer as contas. Primeiro que o pessoal contratado, dia 31 de dezembro, todos os contratos recitem. Todos são encerrados. E aí a questão da licitação, a gente vai ver o que pode, o que não pode. Diminuir o máximo possível. Janeiro, fevereiro, março, é tempo de eu me organizar. Não adianta eu me afobar. Tu vai ter que conversar com ele sobre os contratos de serviços de prestação continuada. Transporte escolar, merenda, coleta de lixo, insumo para o hospital, esses contratos. Aí tu pede para seis meses, um ano, aí tu vai depois fazer a tua licitação. Correto. Que é danado para o gestor ele responder pelo Ministério Público por causa do contrato anterior. Sim, sim. E é por isso que eu vou prestar muita atenção nessa transição de governo. Está pensando em fazer auditoria na máquina? Transparecer a população como você tem a... Tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Isso aí já está no nosso rol. Por exemplo, o senhor Miranda, ele me ligou, ele quer vir aqui para falar para a população como é que ele vai passar a prefeitura. E o Tom de Cunha veio ontem, mas já marcou para quando ele receber, ele vinha aqui dizer... Se aprova e é contra a terra, né? O que ele recebeu. Então, isso é importante até para a defesa dos futuros. Sim, claro. Mostrar também a transparência, né? Porque a gente entra... Por exemplo, se você entrar no portal de transparência de Itupiranga, ele é um portal de transparência totalmente difícil de você mexer. O cara tem sete pés. Então, eu vou entrar para levar essa transparência. O portal de transparência, estou dando um exemplo. Então, auditoria, essas todas as situações... Eu vou mostrar como eu estou recebendo a prefeitura. Na infra, já ouvi alguns comentários que não alegram o meu coração em relação à infra. Então, eu vou prestar muita atenção nisso, né? E aí, nós vamos mostrar. Porque eu me lembro... E, assim, o que é bom a gente tem que aprender, né? Eu lembro quando o excelentíssimo senhor prefeito Benjamin Tasca recebeu a prefeitura em 2008. Ele mostrou para toda a população como a prefeitura estava, né? Então, esse exemplo eu vou pegar dele. Vou mostrar como a prefeitura... Inclusive, é um exemplo muito copiado pelos gestores Brasil afora. Principalmente quando eles encontram a prefeitura no cenário crítico. E aí, é importante mostrar para a população o antes e você trabalhando depois, posteriormente ou depois. E a votação na zona rural, como é que foi isso? Zona rural, olha só. Cajazeiras ganhamos. São Sabatião ganhamos. Mangueira ganhamos. Cruzeiro do Sul ganhei. Onde os dois candidatos tinham vice. Era de lá, né? Era de lá. Os dois vice. Eu ganhei lá. Boa Esperança eu perdi. Estrada Velha ganhei. Ganhei. Aquela vila que você falou que era historicamente o reduto dele. Eu não sei qual é o nome da vila. É a Mangueira. Mangueira e São Sabatião. Ganhei nas duas. Foi, né? Você conseguiu virar, né? Ganhamos nas duas. Ganhamos nas duas. Saiu da sede com quase 500 votos na frente. Aí veio a diferença nas outras regiões. Godói, assumindo a prefeitura no dia 1º de janeiro, quando você sentar na cadeira de prefeito, qual vai ser o primeiro ato do Godói e prefeito Godói? Pega, cara. Que pergunta. Essa não é reflexiva, né? É. Não, primeiro que eu não vou dar nada nem ter que setar, porque eu vou ter empoçado. Eu vou ter empoçado. Porque é dia 1º. Eu vou ter empoçado. Eu vou ser empoçado em Tupiranga. Aí, à noite, à tarde, eu vou estar sendo empoçado, eu e o Samuel, em Cajazeiro. Ah, você vai fazer. Aí, no dia 2, eu vou ser empoçado na São Sabatião. Aí, o Samuel... Vai fazer um monte. Estilo tipo Uber, né? Você está tendo algumas coisas. Eu sou adivinador dele. A camisa tem o nome das vilas. É muito bom. Não, eu sou adivinador. Eu tiro o chá para o Brasil. Deixa eu te falar, Vinícius. Isso que você está falando, normalmente, todo prefeito que assume, ele prepara as ações, todas as ações para 100 dias de governo. Isso. Porque é assim. O chamado namoro inicial com o gestor público, ele dura, no máximo, seis meses. Se com três meses o cara não impactou na gestão, na infraestrutura, na educação, na saúde, aí a população já começa. Ela fica três meses ali ainda. De seis meses em diante, ela já começa. Então, todo mundo trabalha com os chamados 100 dias de governo. 100 dias de governo. 100 dias mostram e dão o tom do governo, na verdade. Entra a limpeza de rua, entra a limpeza de escola, entra a quebra de contato fraudulento. Pintar muito meio fio. Normalmente funciona assim. E como é que está a saúde? Deu uma melhorada nas cobranças de campanha ou não? Não, não. Não, a saúde não melhorou nada. E o hospital? Eu vou entregar. Vai sair? Ou você vai entregar? Eu vou entregar. Eu vou entregar o aniversário da cidade. Eu tinha falado? Não entregar. E outra coisa, só que vai ser, no convênio não há o equipamento, viu? Porque tu disse, não, Gordão, quando é a sede eu fui estudar. Não, eu vou ter que me virar e eu já tenho de onde buscar o equipamento zerado. Vou entregar o hospital zerado com equipamento também. Entre os 100 dias de governo, a primeira festa que ele vai realizar já é o carnaval, né? Isso. E para o carnaval, já pensou alguma coisa, Gordão? Eu sei que tem um plano ambicioso de atrair turistas para Itupiranga, atrair... Eu não sei o nome da atração, que já estão falando já aí, já está vendo. E a gente vai levar... Vamos valorizar o São Automotivo. E eu aqui quero agradecer... Tu tivesse um apoio bom dessa galera lá, né? Pronto. E eu quero agradecer... A galera do São Automotivo de Itupiranga e de Marabá. Então, no carnaval, uma noite, eu vou contratar a galera do São Automotivo para fazer a festa deles. Fazer a festa para o povo. Aí uma noite uma atração nacional e outra noite atração regional e municipal. Pronto, três noites. Aí a gente vai começar... Não dá de começar gigante, né? Mas em fevereiro a gente já vai mostrar para a galera do São Automotivo que eles vão ser respeitados dentro do nosso convite. E falando em festa, você já tem uma festa para a vitória, hein? Dia 18, dia 18... A vitória do Godói. Vamos lá. Dia 19, o cantor Samuel Mariano, nosso culto de gratidão. E amanhã eu sento com o padre para ver sobre a missa. O Lázaro, a partir de 1º de janeiro, está só te escutando aí. Olha aí. Todo o calendário cultural de Itupiranga. E para a saúde, que é uma parte bem sensível, que afeta diretamente os mais pobres, a tua equipe de governo já vem preparando algumas ações emergenciais? Sim. Primeiro, aquilo que eu falei das cirurgias eleitivas que estão oprimidas, que não estão andando. Nós vamos zerar isso nos seis meses. Outra coisa, eu já vi números. O nosso hospital tem um repasso mensal de 300 e poucos mil. Dá de chegar em 800. Nós vamos atrás desses números. Atenção primária, nós temos que melhorar. Atenção básica, nós temos que melhorar. Então, existe todo o cenário. Eu vou ter uma equipe muito boa para isso. Para a gente melhorar os índices da saúde e tornar a saúde referência na região. Quando eu digo referência, dos municípios em torno do lago. A saúde, ela é assim, Vinícius. O SUS, o médico atende, mas tem uma ficha lá que ele tem que preencher e jogar no sistema. Se ele não fizer isso, o dinheiro não vem para o município. E a maioria tem preguiça de fazer. Aí gera uma burocracia enorme. E aí não vem o dinheiro. Não vem o dinheiro para tocar. E o hospital, tu acha o quê? Que vai sair lá para fevereiro, março? Não, eu acredito que eu entrego no meio do ano. No meio do ano. Porque está parada a obra. Então, eu vou conversar com o governador. Que era muito especulada para esse ano. Naquele anúncio. Mas nós já sabíamos. Vocês lembram que eu falei aqui que não inaugurava. Sim. E não inaugurava. Não dá tempo de inaugurar. Tá. A gente vai se aprofundar aqui nessas áreas. Mas primeiro nós temos que saber se tu já está pensando em nomes para determinados caras. Lógico que você não vai dizer. Composição do governo, né? Está com a cabeça de quem, né? Está rabiscando aí. Mas eu vou dizer o nome. A nome da... O secretário de cultura, Lázaro. Que eu já falei aqui desde lá atrás. Eu lembro, lembro, lembro. Eu vou criar a SEGOV, né? Secretaria Especial de Governo. Ah, tá. Que é para coordenar as outras secretarias. É a sugestão do deputado Keniston. Isso. Vai ser o super secretário. Super secretário. E aonde foi plantado deu muito certo. Foi. Porque o... É um exemplo de Paralapébas. Isso. Eu... Eu... Eu gosto muito do povo. Eu gosto muito de estar perto. Eu quero estar muito livre para isso. Andar nas escolas, no povo de saúde, nos craques. Eu quero andar. Só ia precisar de um... Entrando na fila da merenda, lá na escola. Não ia precisar de um prefeito para ficar sentado no gabinete. Aí eu vou precisar de um secretário que seja da minha confiança e que entenda como que eu quero que as coisas andem. E o professor Paulo Tellio, que vai ser o secretário da SEGOV, ele já entende, ele já sabe mais ou menos, ele já pegou o ritmo do Godoy. Então, com isso, lógico, tudo tem um aval do prefeito, né? Vai ser o secretário para poder estar me ajudando nisso. É uma espécie de casa civil, né? Pronto. É isso. Godoy, é o seguinte. Eu já participei de governo, né? E sei como é que isso funciona. Então, são quatro secretários que você tem que ter... Que o cara tem que saber sair de Itupiranga e vir para Marabá e para Brasília. Isso. Porque você não tem como... E humanamente é impossível você ficar de ministério em ministério lá em Brasília. Isso. Então, o secretário de Educação, o secretário de Saúde, assistência social, o secretário de Obras, eles têm que saber andar em Brasília. Correto. Porque, principalmente, o de Obras, né? Para articular com os deputados, com os senadores. Porque o Saúde e Educação e Assistência Social alimentam em Itupiranga o sistema. Aí, às vezes, falta uma letra, uma palavra lá e bloqueia tudo. Aí, tem que ir. Aí, ele tem que ir. E é muito simples. Dá aqui, liga, agenda. Isso. E você, quando você é recebido, na hora que você chega. Então, esses secretários, eles têm pessoas que têm essa capacidade de ir para Brasília para poder. Correto. A cada 45 dias, a cada 60 dias. Não pode ter medo de avião, né? Nem de andar em aeroporto e ali em Brasília. Tudo é muito distante. Vamos lá, Vinícius. Godoy, para o turismo em Itupiranga. A gente falou da cultura aqui, com os shows que você tem pensado. E para o turismo, para atrair o turista aí no calendário da tua gestão que você já tem planejado. Olha, eu já recebi o professor Casagrande e o professor Charles. Os Jogos Estadual, Jogos Estudantil Estadual, eu já vou receber em Itupiranga. É, Jogos Estaduais. Eu já falei sim. Aí tem algumas coisas que tem que ser feitas. Já vou receber. Vou receber essa galera toda da região do Sul e Sudeste em Itupiranga. É a etapa. Isso, a etapa do Sul e Sudeste vai ser lá. Quando eu era secretário, nós fizemos aqui em Marambá. E dá muita gente, né? Então, já levei para lá. Estou conversando, já vou conversar com o pastor Ibanez. Vou levar o congresso dele maior para Itupiranga também. Então, o turismo, vou levar o Fábio de Melo para o festejo. Então, o turismo religioso. Vou organizar lá na Estrada Velha, a estrada para levar para o lago. Para as pessoas terem mais vontade de ir para a escada, de pegar o tucunarede e tal. Então, isso nós vamos fazer. O veraneio, eu já te falei que eu não perco. Eu posso empatar com Conceição, mas perder eu não perco. É verdade, ele falou isso. Eu não perco. Então, estou todo preparado. Agora, eu dou a ele o dinheiro. Graças a Deus, eu tenho 15 deputados. E estão todos afinados. Porque eles também, na hora de pedir o de volta, o que o Godoy vai fazer para o tanto deputado? Não, mas aí, eles já estão sabendo o tamanho do bolo. Eu sei. Mas você destaca especialmente dois, né? Que você ali usava um boneco de um lado e do outro, um federal e um estadual. E todos, quando entraram depois, sabiam. E eu não escondi isso para ninguém. Eu não escondi que a minha estadual, daqui do coração, é a Ana Cunha. É a minha madrinha, pô. Ela que segurou na minha mão. Ela que me deu a força. Eu quente nesse fala. Então, e eu vou respeitar isso. A gente vai respeitar. Vou respeitar os grupos. Por exemplo, o meu vice. O meu vice é do PL. Então, o... Quem nos ajudou lá, o Passarinho vem para o Senado, o Caveira vem para o Deputado Federal e o Aveilto vai... O vice vai ficar à vontade para... Você já sabe até da configuração do Estado. Passarinho vai para o Senado. O Caveira vem para o Federal e o Aveilto Estadual. Apesar do Aveilto não estar mais no PL, mas é o candidato do meu vice. Mas o Aveilto tem o meu carinho também. Ele vai ter entrada dentro do governo. Ana Cunha e por aí vai. Paiva, dentro das igrejas evangélicas. O próprio... Fábio Freitas, dentro do Republicano. E a gente vai organizando. O problema maior seria o Federal. Mas o Federal já está muito... Muito... Tranquilo, né? Está delimitado. O Anderson Pinto me pediu ajuda com um deputado. Com um vereador. Já o vereador que eu botei pela... A vereadora que eu pedi para ele ajudar. Chegou. Então, já está ok. Já vai estar contemplado. Resolvido. É. Então, isso aí a gente vai fazer. Eu tenho que mostrar para os deputados que Itupiranga é um lugar fértil para se investir. Eu vou respeitá-los. Priante. Vai estar no governo. Vai ser respeitado. Então, a gente vai fazer toda a situação. Dá para a gente fazer uma votação. Itupiranga votaram 27 mil eleitores. É um eleitorado grande em torno aqui. Pode-se ver. Pega Goianésia. Pega Nova Ipichuna. Pega Pacajá. Itupiranga é um eleitorado grande. Então, dada a gente... Dessa cidade, Itupiranga tem o maior orçamento. Isso. 240 milhões. É grande. Eu acho que é um assunto que não sai da tua cabeça porque diz respeito ao desenvolvimento da cidade. E entra governo, sai governo e o Pedral do Lourenço, nada. Em que pé está esse negócio? Está embargado. Vai o IBAM, vai o MPF, vai para cima. É uma burocracia. Você tem como prefeito de Itupiranga o Pedral estando lá. O que você vai fazer para buscar destravar essa burocracia e você sendo um defensor do desenvolvimento econômico da região e do derrocamento do Pedral. O Pedral do Lourenço é a salvação de Itupiranga. Isso. E da região. E de Marabá também. A região toda. Nova Ipichuna. É ir para cima, né? Sim. É ir para cima. Só que eu também tenho uma notícia quentinha. Topei uns consultores da Vale e parece que vai ter Vale em Itupiranga. Já estão terminando os estudos e pelo que ele me falou ali no Hotel Del Príncipe, até 2027 eles já querem estar extraindo o ouro do município de Itupiranga. É. Você que está nos assistindo aí em Itupiranga, Marabá, na região, deixa o seu like aí para nós, faça o seu comentário. Pode mandar a sua pergunta aqui para o prefeito. Já nos prepara aí as perguntas aí. Doutor Diego aí, nosso advogado, prepara as perguntas que a gente vai ler aqui. Fala dos nossos parceiros aqui, o Lázaro Son, o SK Net, a Brabos, nosso amigo Jair de Sossunção. Quem mais, Vinícius? Governo do Pará, Prefeitura de Marabá, Rede TV. Sintê Comar, Rede TV. Nós estamos com uma parceria boa aí. Graças a Deus. Vocês merecem. E agradecer a você, né, para que você nos ajude lá no nosso canal no YouTube. Está crescendo, está maníquo ainda, mas... Está bom da Brabos mandar uns hambúrgueres para a gente aqui nos podcast. É, 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 essa parte é boa, essa parte é boa. É. Godoy, educação, camarada. Como é que está? Agora, no início, tem muito contrato? Tem. Não, lá lotou, chapou de contrato. Todo mundo com 100 horas. Ah, pá, lá tem um negócio. Muita gente contratava. Monitora. Ah, caraca, velho. Eu acho que a Folha tinha mais de 400. Não tem concurso em vigência? Hã? Não tem concurso em vigência? Tem, tem. Tem, mas não chamava? Não. Não. Uma estratégia... Você pretende? Concurso? Sim, 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 sim. Que é um... É justo, né? Que, aliás, eu acho que devem, inclusive, estar perguntando aí no chat ao vivo, né? Para o nosso... E eu pretendo também fazer um concurso no meu mandato. Pretendo também fazer concurso. É, devem, dentro do período de vigência... Ó, já está saindo, né? Dentro do período de vigência, vai encerrar, né? Essa vigência dentro do seu mandato. É, já encerra... É dois anos que um concurso vale. Isso, isso, isso. Já encerra agora, né? Final do ano, no caso. No meu já lendo sem a vigência. Teve, teve muito... Tu teve muito apoio, né? Do setor? Da... Da educação? Da educação. Tive, tive. A galera que podia... Que é concursada e podia mostrar a cara, meteram a cara mesmo. Não teve história. Foi uma campanha totalmente diferente das outras. As pessoas perderam o medo, né? Eu tive, por exemplo, gente que abriu mão da secretaria. De secretaria pra... De diretoria, de departamento, pra estar comigo. Pagando preço junto comigo. Então, eu tive, sim, esse apoio caloroso. Muito forte. Muito forte. Godoy, você percorreu aí as vilas da zona rural de Itupiranga. A gente já tinha comentado, nos podcasts anteriores, o sentimento de emancipação dessas vilas. A Cruzeiro do Sul, por exemplo, tem um sentimento muito grande. A emancipação fica muito distante da sede de Itupiranga, né? Mais distante do que Marabá-Parauapebas, pra gente ter uma ideia geográfica, né? O que você vai fazer por essas vilas tão distantes? Como fazer? Como aproximar a gestão? Você pretende visitá-los? Com que frequência? O que você vai fazer pela zona rural de Itupiranga? Primeiro, tratar distrito como distrito e não como vila, né? Por exemplo, Cruzeiro do Sul é um distrito, não é uma vila. São Sabartinho é um distrito, não é uma vila. Cajazeiro é um distrito, não é uma vila. Então, eu tenho que tratá-lo como distrito. Segundo, eu tô muito otimista quantas obras que eu irei fazer nesses... Vamos pegar primeiro esses três distritos, né? Por exemplo, de início eu virei chacota, agora eles entenderam o que eu dou conta de fazer. A orla do Rio Cajazeiras em Cajazeiras. Ah, não dá conta, não sei o quê, tal, tal, tal. Eu fui lá, mostrei o senador Zequinha, que a gente fez o vídeo, e ele dizendo que vai aportar a emenda da orla. Ali do lado da ponte? Isso, do lado da ponte, eu vou fazer algo. Isso, vou fazer... Você tá aparecendo na câmera aqui. Eu vou fazer isso. Você tá aparecendo na câmera. Vou fazer isso. São Sebastião, precisa ser tratado igual distrito. Então, nós vamos melhorar o que tiver pra isso. Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, só em Cruzeiro do Sul, é ter uma praça e ter rua asfaltada. É tão pouco. Então, nós vamos invertir nisso, nessa valorização. E aí, depois, nós vamos pras vilas pormenores, né? Panelinha, Mangueira, Boa Esperança, Estrada Velha. E vamos fazendo esse mapeamento de políticas públicas, onde eles se sintam inseridos dentro do governo. Onde eles digam, não, Itupiranga, o prefeito fez isso, fez isso. Eu quero fazer com que eles nem lembrem do... Do atual gestor. Do atual e ex-gestor, né? No meu tempo, é mais triste. Mandar um abraço aqui, lá, pessoal de Itupiranga. Gizane Portela, minha amiga. A Gizane. Foi minha chefe de gabinete, quando eu era vereador aqui em Marabá. Tá com você, né? Abraço, Gizane. Aqui também... Ih, digo, travou aqui. Nós temos aí vários comentários. Muita mensagem, né? Um aqui do Luciano Silva, vamos pra cima, meu prefeito. Bora. Tainara, Setúbal, Guadói, meu prefeito. Luciano Silva, Guadói, você vai ter indiferença com as pessoas que são contratadas, que votaram e defendem o Benjamim? Mandar um abraço pro meu amigo Pedro Marruaz, lá de Itupiranga. Tá acompanhando a live. O Marruazinho, né? Isso. Quando saiu uns prints, como se eu estivesse dando em cima de uma mulher, falando besteira, ele foi o cara que me falou, Guadói, tá aqui, ó, já vi, isso aqui não é print, é não sei o que, porque é... É ele que, ele... É, aí eu já me preocupava a esposa, né? Se limpar logo, né? Então, nem problema dentro da minha casa, eles conseguiram fazer com que tiveram. Aí, primeiro, eu não escrevo daquele jeito, eu não uso emojis, né, que falam nas conversas, isso aqui não tem nada a ver. Mas, graças a Deus, o Marruazinho já apareceu junto com o Natan também, Natan é o expert, Natan ficava na minha retaguarda nas redes sociais sempre, minha gratidão, Natan. E aí, a gente conseguiu combater essas fakes, essas mentiras aí. É verdade, muita gente acompanhando. E sobre a indiferença que ele perguntou de contratado, não vou ter, até porque os contratos, eles serão findados dia 31 de dezembro. Quando é fim da gestão... Não é problema seu. Não, 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 não. O contrato deles era com o Benjamin. Com o Benjamin. Então, um novo governo, são novas atitudes e novas gerências. Como é que você está percebendo o humor da população? Há um sentimento de esperança? Demais. E agora vai. Demais. Otimismo, sabe? É, é, é... Foi uma renovação total em Tupiranga, né? A Câmara vai estar com mais de 60% de renovação. O prefeito é novo, uma nova... A autoestima das pessoas está lá em cima. Está todo mundo acreditando na mudança, na diferença. Nesse... Nesse contato melhor com o prefeito, né? Você teve uma votação maciça na juventude, né? Maciça, 56% nas pesquisas. 56%. A galera que tem uma esperança que Tupiranga... Esperança que vai melhorar. Que vai melhorar, né? Isso. E a questão da... Tupiranga tem guarda municipal? Não, mas eu vou criar. Você vai criar a guarda municipal, né? Bem a autarquia de terrestre, que virou departamento, né? Isso, virou departamento. Aí, ó, você que é de Tupiranga, o prefeito está garantindo aí a guarda municipal. A guarda municipal bem aparelhada... Isso. Ela ajuda demais... Tem concurso para a guarda municipal. E aí, quando for para fazer, eu vou criar a Secretaria de Segurança Pública. Agora, Rodolfo, a gente vai lá em Tupiranga, assim como em várias cidades menores da região, e percebe que há um hábito muito grande dos condutores de andar sem capacete, né? Moto sem emplacamento. Você, como prefeito eleito, o que você vai fazer junto ao departamento de trânsito... Para regular a questão do trânsito. Vinícius, assim, eu assumi um compromisso na campanha e eu vou ser doido. Por quê? Se o cara tiver sem capacete, para a moto, vai lá, busca o seu capacete, mas não vai prender moto. Moto apreendida, moto roubada. Agora, eu não vou deixar a usagem de trânsito, prender moto de colono, prender moto... Por causa de um capacete. Por causa de um capacete, etc. Isso aí, eu vou ser servido. Você vai trabalhar a educação, então. Pronto. A educação... O trânsito tem um trinômio, né? A educação... Ele fala bem demais, né? Foi um curso legal. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar bem assim. Eu falo bem, você tem boas ideias e executa bem. Espero que você, como prefeito, também... Obrigado, obrigado. Vamos executar. Então, quanto a isso, eu vou partir do que tu falou aí, dessa questão de educar. Agora, aprender... Ei, nós tem colono que tem medo de entrar na cidade porque tem medo da moto dele ser presa. Da agricultura familiar. Eu não posso tratar esse cara igual um bandido. De hipótese alguma. Alguns prefeitos já tomaram essa iniciativa. Eu sei que eu vou responder no Ministério Público. Estou disposto a isso. Mas eu não vou... Fazer essa injustiça com o nosso povo tupirangense. Já pegou nesse gancho aí? E os ambulantes? Que sentido? Porque, normalmente, eles ocupam calçadas, ocupam pras... Não, mas quanto a isso aí, tupiranga hoje já está muito educado quanto a isso. Quando você vai, tupiranga, você vê, né? É pouco que tem. Verdade. É muito pouco. É muito pouco essa demanda aí, Pedro. Muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. Você não vê tanto isso. E o que vê é muito pontual. Não vai mexer com ele também. E se for mexer, dá uma opção para ele. Vamos melhorar você aqui. Acho que nós temos que ser isso. Agora, mas é muito pontual, muito pontual. Não é igual aqui. Não. Muito, 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 muito pontual. Eu preciso melhorar a feira lá do município. Melhorando a feira, você zera isso. Agora, porque você falou da Vale, que já tem um plano de expansão e de se estabelecer... Você é feio, amigo. Você é feio. Em Itupiranga, na extração de minério, no caso, ouro. Você também firmou um compromisso de atrair novas empresas para Itupiranga, novos investimentos para, então, estimular a geração de emprego e renda. Está mantido o compromisso? Está mantido. Não tem mantido diálogos com empresas que podem estabelecer a Itupiranga? O que é isso, Pedro? Não interessa só a Itupiranga. A Itupiranga fica meia hora de Marabá. Então, interessa também a Marabá. Marabá, inclusive, muitos marabaenses que saem de Marabá para trabalhar em Itupiranga e retornam à noite. E aí, Godoy, com relação a isso? Está aqui. Já falei com o gerente geral da Masterboy, porque ele falou, ganhe a eleição, que nós vamos expandir a Masterboy e aí ganhe a eleição. Se você garantir isso que você está falando, a gente pode colocar o figurífico em Itupiranga. Eu já mandei para ele o resultado. Ganhei. Já comecei. Já marquei. Ele mandou um print aqui da cantação dela. Sabe o que está aqui, o Masterboy Pedro? Mostra aí. O meu de casa fiz. Eu também o que ele respondeu. Olha aqui. Bom dia. Feliz para você. Agora vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir. Você vai ser o prefeito. Meu amigo, eu vou para cima. A partir de agora, isso vai valer para a Masterboy e vai valer para outros também. Fiz, sim. Eu estou dando um exemplo. Você vai ter, então, benefícios fiscais? Tudo o que puder. Aí, a Masterboy me fez a seguinte colocação. Beleza, a gente precisa de você. Mas a gente precisa também do governo do Estado, que o ICMS parece que é 12%. É, é caro. Dezenove. Deu parar. Dezenove, né? Baixar para três e meio. E aí, o governador fez isso recentemente lá em Santa Maria. Lá onde vai abrir o figurífico agora. Região da Alagoa. Isso. Vai dar três pontos e meio. Então, eu já vou pegar esse pique. Governador, o senhor já liberou para cá. O pai do bicho é esperto mesmo. Aí, você vai ser do Pará. Vai no Helder. Vai no Helder. Então, o que eu puder fazer do município, eu falo, governador, o senhor já fez em Santa Maria. Bora fazer a Itupiranga para me ajudar. Nem que eu sacrifique um convênio bom, mas que o senhor me faça isso para eu poder atrair as empresas para a Itupiranga. Então, o que eu vou fazer? Outra coisa, falando do governador, olhando pelo lado político, essa vitória do Tony em Marabá, ela me fortalece em Itupiranga. Porque eu tenho um diálogo com o governador. É verdade. Então, aqui, eu viro... Você já conversou com o Tony? Ainda não. Não conversei com o Tony, não. Então, Itupiranga é vizinho de Marabá e é um lugar onde... Governador Helder, o senhor pode investir à vontade. Vamos fazer Itupiranga um modelo para todo prefeito entender que é bom estar lá do governador Helder. Que é fortalecido porque o prefeito eleito de Marabá não é da base do governador. Demais. É muito. Muito mesmo. É verdade. Muito. E ele precisa marcar o território na região. Isso, na região. Itupiranga. Jackson, dá um zoom aí na Câmara Central. Vamos analisar as fotos aqui da caminhada. Temos muitos registros aqui. A Itupiranga foi pintada de azul. Primeiro porque todos os candidatos resolveram aderir ao azul. O Ed é amarelo. O Ed é amarelo. O Benjamim, o Godoy. Ficaram de azul. O meu pipou o azul mais claro e o dele o mais escuro. O Ed é do Pará. Cadê as fotos aí? Onde é aí? Aí ele foi na nossa recepção ao deputado federal Priante. Rapaz, ele sabe fazer a jogada mesmo. Ele é lá o Homem-Aranha. Ele é o deputado chegado na cidade. Ele também levou. Por favor, você levou o Homem-Aranha, né? E aí foi candidato a vereador. Era o Homem-Aranha candidato a vereador. Ah, é? Mas na passada, 2020. Só que ele gostou dessa personalidade. Ele foi candidato a vereador com essa... Indumentária aí. Milese. Milese. Aí, essa daí foi no dia... Samuel Nunes aqui. Isso. Cadê o Godoy? Essa daí foi lá no... 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 Piscinão. Olha. Nesse dia, eu levei o senador Zequinha Marinho. Muita gente, né? Botei o... Isso aqui pimpou até a cabeça. Um cabelo de azul, ó. Eu botei o Zequinha pra andar 5km. O Zequinha diz que o Godoy não tem pena de mim, não. Mas ele gosta de andar. É, ele gosta. Ele anda. Aí. Essa daí foi a nossa última. Foi na... Cara, nós fizemos... O Godoy, né? É. É o Godoy aqui com o boné do... Marçal. Nós fizemos uma caminhada. Conseguiu entrar no coração dos idosos pra te acompanhar? Consegui, chefe. Aí é quem? É a nossa... Godoy, eu percebi que durante a campanha... Aqui é quatro voltas. Não, isso é em Tupiranga. O agro é 11. Foi a nossa última caminhada. Nós botamos 100 animal traiado. Você incorporou muitos elementos de campanhas Brasil afora. Inclusive o jingle que você usou, né? É culpa do Tasca. Isso. Que é uma paródia lá do André Fernandes Fortaleza que fez um É culpa do Sarto, né? Isso. E aí você foi incorporando elementos... Aí foi o Godoy. O boné veio de onde? Vem do Marçal em São Paulo? Não. O boné já era nosso mesmo. Usou. É. O boné não. Pela condição do sol. Isso. Isso. É, ele acompanhou mesmo. Obrigado. Ele acompanhou. Valeu. Dá uma pausa aí. Vou te perguntar aqui. Qual vai ser o papel do Samuel no governo? Vai ser o meu segundo prefeito. Eu vou respeitá-lo na região de Cajazeira pra frente e ele vai tomar de conta. Ele falou que ele vai ser o que é feio de Cajazeira. Ele é de Cajazeira. Ele é de Cajazeira. Ele é de Cajazeira. Cajazeira conseguiu eleger algum vereador? Quatro. Na eleição de 2016, se não me engano, eles elegeram cinco. Depois elegeram nenhum. Isso, isso. Cajazeira foi forte. Quatro. É, quatro. Muito forte. Quatro vereadores. Muito bem votado lá, né? Não, o Samuel, ele tem o meu carinho, tem o meu respeito, tem uma humildade fora do normal. Ele quase é cunha, né? Seu homenageado, merece governar. Olha aí. Isso aí foi pro Zé do Sul. O Aveio, tu fez questão de... As suas caminhadas tinham mais gente que caminhadas dos prefeitos aqui de Marabá. Pois sim, sim. Já falaram pra mim. Muita gente. Já falaram pra mim. Porque numa cidade do tamanho de Tupiranga... E eu sei tá com a máquina. Eu não tinha um funcionário pra dizer, tu tem que ir pra caminhada. Era isso que eu ia falar. Eu quero ver a análise do Pedro Souza. Numa cidade do Porto de Tupiranga, em que grande parte da população depende da máquina pública, pra reunir isso aí não é fácil. Não mesmo. Isso é difícil demais. As pessoas têm medo de se expor, né? O empresário tem medo de se expor, o funcionalista tem medo de se expor. E não é fácil. Então, isso aí personifica na tua campanha o desejo de mudança. Já chega. Já deu. Já deu. Vamos partir pra outra. Benjamin contribuiu até aqui. Agora vamos partir pra outra. Acho que a população... Correto. Correto. A visão é essa. E é o sentimento que eu sentia na rua. Vamos lá, Jax. Rapaz, você tá ruim. Você botou uma foto só na cabeça do candidato aí. Tem ali a outra última. A última penúltima, né? É isso. Mas foram 52 dias de campanha muito intensos. E o único candidato que fez comício. Nenhum dos outros dois. Eu fiz o comício. Eu fiz o comício em Cajazeiras. Aqui em Marabá não teve. Fiz o comício. E a disputa em si, né? Aqui em Marabá foi muito virulenta, muito agressiva. Aquela turma que tava acostumada a mamar ali na máquina de Tupiranga, da gadeca das alíacas. Esse povo demonstrava esse sentimento de agressividade. Agrediram até um coordenador meu, na porrada. Foi? Na porrada. Na porrada. Foi mais agressiva que aqui. Foi. É que não chegou isso. Chegou a porrada. Chegou a porrada. Chegou a porrada, inclusive pra mim, né? Chegou a porrada. Foi mesmo. Mas aqui eram dois candidatos nas redes sociais. Eles mantinham a compostura na televisão, mas na rede social. É o negócio pra agarrar. Palco me assolto. Mas os ânimos hoje se acalmaram mais, né? Que bom. Não, lá sim. Sim. Foi uma eleição, né? A gente tem os cuidados que tem que ser tomados, mas os ânimos se acalmaram. Mas nos últimos dias, acho que aqui também foi muito tenso. Foi. Muito. O pessoal da guarnição só autorizou eu comemorar junto com o povo se eu botasse um colete. Eu tive que botar um colete. Foi. Eu tive só aceitar. Na vitória? Foi. Só aceitaram. Porque deu porrada nas noites anteriores. Deu um negócio. Nem aqui não teve isso. Aí eu cheguei a botar um colete pra poder... Botar um colete. Não queriam deixar eu comemorar com o povo. Falei, como é que é a vitória do povo? Eu não vou comemorar com o povo. Aí botaram um colete e aí me liberaram pra me poder ir comemorar com o pessoal. Brasília. O PP é um pé no governo, dentro do governo, um pé fora do governo. Isso. Qual é a tua estratégia de tu conseguir atrair recurso federal pra Itupirânia? O PRIANTE é o líder da bancada estadual. Kingston, do MDB. Enderson Pinto, do MDB. O PP tem o Ministério do Esporte. Então, eu vou fazer essa junção. Aonde, por exemplo, onde o que é o Instituto é melhor? É junto com o Jade Filho? Eu venho pro Jade Filho. Aonde o Enderson é melhor? É com o Ministro do Transporte? Eu venho com ele. Então, é fazer com que, aonde é o ponto forte de cada um deputado, me sirva pra servir Itupirânia. Que você esteve, inclusive, com o Ministro André Fufuca, do teu partido, lá na casa dele. Isso. E ele já sabe da tua vitória, já conversou com ele. Inclusive, parece que vai ter um vídeo dele me parabenizando. Porque, do ponto de vista teológico, você não se posicionou muito em direito de esquerda. Você ficou meio que diluído, né? Isso, isso. E foi uma estratégia acertada só porque você pegou voto de tudo. Todo mundo, todo mundo. Você pegou voto de direita e de centro. Isso. Pra dar ideia, eu tive o apoio da galera que levantou a bandeira da extrema direita em Cruzeiro do Sul. Mais ligado ao agro, né? Mais ligado ao agro, né? Mas eu também tive o voto em São Sabatião da esquerda. Eu ganhei eleição na São Sabatião. São Sabatião foi... Aí daí é de esquerda. É um pastor de... Não. É um pastor de esquerda. Mas é São Sabatião. É pastor do agro, que é do pessoal. É uma região de assentamento. E é. Onde o Lula... Então, a gente conseguiu somar tudo. Nós fizemos essa somatória. Conseguimos fazer essa somatória, que foi muito positiva. Sair dessa briga nacional e entender que a briga era municipal. E a galera menos favorecida? Aquela galera que depende do recurso, da ajuda da prefeitura, da ajuda do governo do estado, do governo federal, Bolsa Família, esses programas sociais. De que forma que você vai tratar isso? Fortalecendo esses programas, criando programas municipais sociais, igual eu já disse aqui. Bom Jesus, tem. Isso. A gente vai fazer isso e fazendo com que eles se sintam inseridos nos programas. Eu vou lutar demais por uma usina da paz em Itupiranga. Eu vou lutar bastante para que a gente consiga levar os cursos profissionalizantes para esse pessoal. Um curso de manicure, pedicure, um curso de panificação artesanal. Não, porque corte e costura. Porque com isso a gente consegue fazer com que eles, lá na casinha deles, consigam ter uma renda. Eu passei no bairro Morici, na porta da senhora, tinha uma... Onde bota salgadinho? Como é que a gente chama o nome daquilo? Uma estufazinha cheia de pastel. Então, lá na casa dela, ela conseguia. E eu comi o pastel gostoso. Aí nós já compramos o pastel todo. Então, se a gente consegue levar lá para a ponta essa profissionalização, eles começam a ter uma renda a mais, um espetinho gostoso. Então, a gente tem que fazer isso. E Itupiranga tem que ser feito isso. São quase 8 mil famílias que dependem do Bolsa Família. O Senai, a Equatorial, tem alguns projetos mesmo nessa área. A Equatorial, na gastronomia, tem estimulado essa parte. O que a gente puder fazer, Pedro? E outra, Pedro. Quando foi já nos últimos dias da campanha, eu comecei a dizer, a senzala vai invadir a Casa Grande. Não tem história. E isso pegou. E quando foi a nossa comemoração da vitória na Orla, você olhava o povo, Pedro, não tinha... E eu não tenho nada contra o empresário, mas tu não tinha a massa empresarial lá comemorando. Tu não tinha as famílias ricas tradicionais comemorando. Tu tinha um povão. Se olhava, era o povo mesmo. O povo da Havaianinha. Entendeu? O povo simples. Esse povo que me ajudou a fazer com que a senzala entrasse na Casa Grande. Nós tivemos um problema no Pará inteiro. E Tupiranga não ficou de fora porque eu acompanhei. Pesquisas mentirosas. Pesquisas manipuladas. Isso impacta. Você sabe que a pesquisa é mentirosa. Você tem a pesquisa real. E o teu principal adversário jogou com esse artifício. Jogou. Jogou. E além de jogar, ainda fez o vídeo dizendo que eu iria soltar uma mentirosa. Que no caso foi a que o senhor contratou. Quando eles viram lá, eles disseram que era minha. Que não foi eu que contratei. Quem pediu foi você. E aí ele soltou um vídeo. Mas virou meme. Porque quando ele fala agora, aí aparece o resultado. E aquela pesquisa que o senhor encomendou, aparece o resultado da eleição. Batendo com a pesquisa que o senhor encomendou. Porque como eu estou na frente, o pessoal diz, o Guadalupe encomendou pesquisa. Eu não encomendei pesquisa. É verdade. Eu uso o artifício da pesquisa que foi encomendada por vocês. E eu tenho a legalidade de divulgar ela. Mesmo o fenômeno que aconteceu aqui em Marabá. E aconteceu em outras regiões do Pará. Com os institutos. Pesquisa de uma lei nacional. Que erraram recebidamente. Que erraram recebidamente. Que erraram esse negócio. Isso. Como é que tu, aqui por exemplo em Marabá. Tinha pesquisa que colocava um candidato com mais de 60%. E o cara perdeu a eleição. Acabou com menos de 50% disso. Perdeu a eleição. Com menos de 30%. Sim. Um pouco mais de 30%. E o que ganhou a eleição, que foi o Tony Cunha, sempre aparecia lá embaixo. Com 25%. Estava com 16%. Essa é específica. Eu tive acesso a uma pesquisa deles de um instituto chamado Contexto. Não sei se vocês já ouviram falar desse instituto. Não, eu não sei. Aí, nesse instituto, a pesquisa mostrava ele quase sete pontos na minha frente. Me mandaram a pesquisa. Alguém de lá. Porque quando o império começa a ruir, os títulos começam a pular do barco. Aí me mandaram. Ô Godoy, como é que tu disse que tu vai ganhar eleição se a pessoa está dando isso? Aí eu fui vendo ela, sabe? Minuciosamente. Fui lá para os vilas e bairros. Eu falei com o Magno, que é um estatístico, matemático. Magno, olha isso aqui. Quando ele foi olhar, eles manipularam em cima, mas esqueceram de manipular em cima. Embaixo. Nos bairros e vilas. E lá no bairro e vila, eu estava oito pontos na frente do gestor e o gestor em segundo lugar. Aí eu peguei, fiz aquilo e mandei para quem mandou. Peçam para eles manipular melhor, que desse jeito não dá. Está entendendo? Então, eles manipularam a estatística geral, mas esqueceram lá. Tem algum pedido de impugnação desse levantamento? Não, eles não registraram. Eles pegaram aquilo para consome interno. Para animar a coordenação de campanha. Ah, então não foi divulgado para o público. Não, não. Era para a coordenação. Aí a Gauss topou fazer um resultado manipulado lá em Tupirânia. Porque foi a Gauss que postou na última semana a do Benjamin. A Doxefs, eu vi um levantamento de 34 municípios. Ela errou a metade. Eu posso citar o nome aqui de um instituto? Todes. Para dar certo o que é de César. Quem fez, para mim, que eu acho que também foi a fé que tu consultou também da Ampla. Júnior Rosa. Júnior Rosa é um profissional íntegro que acertou o resultado de Marabá. O cara acertou foi todas as vilas onde eu estava lá. Onde? Bairro por bairro. Ele acertou. Eu peguei o resultado, vila por vila, bairro por bairro. O cara acertou tudo. O que ele não acertou, cravado, estava na margem de erro. O feedback que eu tenho de pessoas que já trabalharam com o Júnior Rosa é de que ele é extremamente íntegro, ele é enjoado também com a pesquisa e que acerta por causa desse método, desse critério que ele adotou. Não, eu fiquei espantado quando eu vi o resultado de Cruzeiro do Sul, os mesmos números da pesquisa. Será que ele tem uma bola de cristal? Porque assim, cravado. A estatística é uma ciência, né? Que revela-se exato. Cravou, cravou. Ó, cravou o resultado em Cruzeiro do Sul e em Cajazeiras. Cravou. As outras estavam dentro da margem de erro. O cara não errou nenhum lugar. Nenhum lugar, nenhum lugar, nenhum lugar. Isso é importante. É de Marabá, né? E é de Marabá. Isso é tudo sério, né? Isso. E vai se projetar nacionalmente, a partir dos resultados reobjetivos. Você pega grande parte desses institutos são da capital, né? Infelizmente, parte deles é, Renato. Isso. Tem vários casos. Quando o Júnior Rosa fala, Godoy, eu vou trabalhar contigo. Eu vou te ajudar no quesito pesquisa. E quando ele começa a fazer as pesquisas, ele começou a me direcionar. E ele, ele te entrega a pesquisa, ele faz uma análise dela todinha. Pô, aqui tu tem que fazer isso. E ele não tem essa questão de meio termo. Ele não passa a mão. Aqui tu tem que melhorar. Tem que tal, tal. Então, quando eu trouxe o Milésia e a Joana, foi porque ele disse, Corre do Milésia e da Joana, porque vão ser os nomes que vão melhorar você na melhor idade. E deu certo. Então, o Júnior aqui merece essa... Falando da melhor idade, né? Você tem a assistência social, né? Lá existem os programas para... Existe. Existe. E eu quero fomentar isso. E a gente vai fomentar... Por exemplo, como é o nome daquela coisa que a mulher gosta? Zumba, né? Zumba tem alguns lugares. Eu quero levar para todos os bairros. Eu quero fortalecer os CRAS, para que esse convívio do idoso seja mais forte. Então, essa parte social, ela vai se destacar muito no meu governo. Por que eu sou social? Porque eu já... Antes de ser... Qual é a formação do teu esposo? Distribuição de cestas básicas. Tô esposo é formato. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. É, fisioterapeuta. Você sempre realizou todos os anos, principalmente no Natal ali. Natal, dia das crianças, dia das mães, cesta básica. Então, tudo isso a gente... Caminhonetes cheias. Isso. Na época, a gente via os registros nas suas redes sociais. A gente sempre foi muito... Eu sou muito isso. Eu gosto muito disso. Te dá alegria ver esse pessoal com essa atenção de uma ação voltada para eles. Entendeu? Agora, tu imagina. Se você chega com curso profissionalizante lá na ponta. Não é interessante? Bota uma tenda, aclimatiza. E ele lá não vai sair dois, três quarteirão para ter o curso. A gente tem que começar a fazer isso. Decentralizar a política pública. Quando o candidato vence a eleição na cidade, ele não ganha... Ele não é eleito só por um setor da cidade. Isso. Todo mundo vota no candidato. Da última vez que você esteve aqui... Não, a primeira vez, nós tocamos na relação à questão do laticínio. Como é que está essa situação? Olha, eu estou conversando com... Se não me engano, é o Mais Leite. Mais Leite. É do Tocantins. Mais Leite que já realizou seminários aqui em Marabá. Tem uma boa relação na região. Eles querem vir para Marabá, né? E eu estou dizendo que tem que vir para Itupiranha. Então eu vou dar todo o suporte necessário para que vá para Itupiranha. Então, quanto a laticínio, também estou conversando. Estou conversando com fábrica de recapeamento de pneu. Estou conversando com fábrica de refrigerante. E vou conversar com um bocado de gente. Porque se faz necessário, Pedro. Tem que gerar emprego em Itupiranha. Tem que gerar. Tem que ter essa geração de emprego. E manter a população no município. Há um estudo que comprova que a população está caindo. Porque muita gente vem para Marabá. Porque vem estudar aqui. E se já fica por aqui. Com relação a isso, Godói. Já tem previsão para estabelecer o ensino superior em Itupiranga. Fortalecer, na verdade. Já tem alguns lá. Já tem alguns. O reitor Francisco, aqui da Unifesp, já mandou mensagem. Sabe que eu sou frente ampla. E está disposto a gente conversar sobre melhoria. E as turmas de forma parada. Isso. E tem a lei que o governo sancionou. Que é a Universidade Estadual do Suíço do Deste do Pará. Exato. Eu quero que um campo seja em Itupiranga. E eu vou dar ao centro analisante. Está aqui, governador. Fique, é seu. Eu só trago as turmas para cá. Pronto. Nós temos que fazer isso. É verdade. É uma boa proposta. Godói. Na década de 80, 90. O futebol de Itupiranga era muito forte. O futebol amador. Quando tinha o jogo da seleção de Itupiranga. Seleção de Marabá. A gente ia para lá. A Lázaro vinha para cá. A Lázaro jogou muitos anos. Na seleção também. A gente ia. Depois criou-se o Independente. Isso. Aí depois o Itupiranga Esporte Clube. O Itupiranga. Isso. Como é que está o teu pensamento em relação ao futebol em si lá em Itupiranga? Olha, o presidente do Itupiranga Esporte Clube esteve com o Benjamin na campanha. Só que eu fiz um compromisso no governo de ajudar o Itupiranga Esporte Clube. Porque não tem bandeira partidária em relação a isso. Vou conversar com ele. Vou colocar para ele os critérios. Não vai ser o negócio uma torneira aberta. Mas eu quero ser o prefeito a voltar o Itupiranga Esporte Clube para a primeira divisão. E convênio para recurso para o estádio. Você está pensando? Para o estádio. Vou dar uma modernizada. Não sim, André. O Fufuco fez um compromisso comigo de me ajudar a deixar o nosso estádio. E eu vou atrás. Prometeu, meu amigo. Eu sou de casa dele. Eu sou de casa dele no Maranhão. Então, já sabe. Agora, a questão do meio ambiente também, que nós tínhamos conversado lá na primeira entrevista. O que você já tem pensado para garantir a preservação das florestas em Itupiranga? Lembrando que em 2026, o seu segundo ano de... Na verdade, esse ano, 2025 mesmo. Belém. O Pará vai receber a COP30. Ano que vem. Nós estamos em 2024. Ano que vem, a COP30 vai acontecer no Pará. Você tem pensado em apresentar para o governador, que é um entusiasta, dos créditos de carbono, dessa discussão climática no mundo. Há muito cliente lá também, não? Tá. Primeiro, Vinícius, eu vou brigar para que Itupiranga seja uma das cidades que sejam visitadas dentro do evento da COP30. Eu vou fazer isso. Minha COP. Isso. Como a gente tem os paracanães lá, e aí a gente vai lutar para isso. Em relação... E aí, eu não posso te dizer muito sobre a questão do meio ambiente. A parte da reserva é em Itupiranga? É uma das maiores reservas. A parte dela é no repartimento. É, mas corta Itupiranga todinho. É? Corta. Gigantesca dentro de Itupiranga. E aí, dentro do... Porque lá no 112 é no repartimento. É no repartimento. Onde é a divisa ali? É onde é. É, nós, por exemplo. Nós, ó, Boa Esperança. Depois, chegando no Grotão, já entra já na reserva. Vai por lá, rodê lá pelo Juruna. Rodê lá pelo Palmeiras e Sete. É muito grande. É muito grande. Então, eu vou pegar o que for de diretrizes dentro da COP30, que faça com que eu preserve e ganhe recurso, aí eu vou fazer essa política dentro do meu ambiente. Agora, eu não sei muito o que te falar. Não posso te falar muito, porque eu vou esperar esse espelho da COP30. Dentro disso. Porque eu não quero... Eu tenho que ser igual governador. Não adianta eu só colocar o homem do campo para preservar. Eu quero preservar e fazer com que ganhe dinheiro também. No desenvolvimento. Isso. Então, nós vamos esperar essa plataforma da COP30 para ver como é que a gente pode fazer a preservação e fazer com que o desenvolvimento chegue junto também. E fazer valer o teu lema de campanha, né? Que é Itupiranga vai protagonizar. Vai protagonizar. Chamar desse investimento para Itupiranga seria uma forma de protagonizar. Para a mulher. Certo. Como é que o Godoy está... Você já tem os nomes de alguns secretários e tal. Não sei se dessa área já está definida. Mas como é que está o pensamento do Godoy? Você teve a campanha, você teve a participação feminina na campanha. Massa. O que você está pensando para a mulher? Vai ter uma secretaria, uma coordenadoria? Vai ser junto com a juventude? O que você está pensando? Não. Eu estou vendo se cria secretaria. Se não cria secretaria, mas vai ser uma coordenação ligada ao meu gabinete. Vai ficar dentro do meu gabinete para poder ter poder de secretaria. E a gente fazer essa valorização, esse protagonismo da mulher em Itupiranga. E aí eu estou querendo organizar um fórum em Itupiranga para tirar diretrizes dentro das políticas voltadas para as mulheres. Para daí você ter o cronograma das políticas públicas para se fazer em todo o município. O presidente Lula sancionou, acho que foi ontem, uma lei muito bacana, aumentando de 20 para 40 anos apenas para o infeliz, o desgraçado que mata a mulher. E o projeto de lei em Itupiranga que impede tanto quem é enquadrado na Maria da Penha quanto no feminicídio de assumir qualquer cargo ou concurso em Itupiranga é de minha autoria. Eu que sou o autor, eu sou o autor. O papel da mulher não trabalha no serviço público. Não, não trabalha no serviço público. O cara é... sei lá, sei lá, sei lá o que falar do cara desse. Temos aqui vários comentários, o Ataynara Setúbal, o Godói Esperança de Itupiranga, o Godói articula tudo. Homem de palavra, isso mesmo, o Godói. A Ataynara Setúbal que está interagindo bastante no chat ao vivo do YouTube. O João Carlos Top, Francisca Ribeiro, que Deus te abençoe. Meu prefeito, Marcos Lopes, melhor prefeito do Pará. Ainda vai ser, né? Vai ser. Vai ser ainda. Os Irene Marques, esse vai fazer a diferença de Itupiranga. Em nome de Deus. Maria Lúcia, Godói, você é a mudança para a nossa Itupiranga. Então tem muita gente aqui. Estamos com 148 espectadores acompanhando a live no YouTube. É, está ligado, lá em Itupiranga. O Marcos Kennedy, Godói. Tiago Macedo e Itupiranga agora entrou nos trilhos do progresso. Chega de política arcaica. Então, esse último comentário aqui do Tiago Macedo, ele comprova realmente esse sentimento de renovação que Itupiranga passou. Essa cara nova que Itupiranga, que aliás, o nome da tua coligastão foi esse, né? Itupiranga de cara nova. A gente observa, você pega, por exemplo, Eldorado, né? Trocou a Yara Braga pelo Wagner. Cara, isso é muito velho. Eldorado é uma tradição. Não velho. Muito velho. Muito velho. É, tem que tirar o chapéu do Wagner Machado, porque o que ele fez... Gente, agora o que me deixou... Mas essa foi uma eleição muito acirrada, porque ele disputou com a popularidade da prefeita e alta. Mas a tradição de Eldorado se manteve. Se manteve, né? Agora o fio não chega. É, o filho não me deixou, né? Meu Deus. Essa daí foi uma surpresa. Outro levo, do Instituto, que fez na semana, botou o filho com 60%. Aí, tem que ter uma lista. Não estava condizente com a realidade. Pedro, e quando um candidato a prefeito recebe uma pesquisa dessa errônea, faz com que ele erre na campanha. Ou seja, ele acaba afrouxando. Você acha que acontece isso? Acontece. Se o cara acredita numa pesquisa dessa, ele vai errar. Eu tinha muito medo de pesquisa, porque o que acontecia com o Júnior? O que a pesquisa retratava em número, porque o número é frio. O número é frio. Batia com o que a gente sentia no calor das pessoas. Por exemplo, o bairro Murici dizia que eu estava em segundo lugar. O Benjamin estava em primeiro. Quando eu fui lá andar de casa em casa, eu senti. Eu senti que eu não estava bem no bairro Murici. Bairro 12 de Outubro me mostrava com a frente. Eu sentia isso na rua. Você foi lá e... Eu constatei isso. Então, o cara com a pesquisa errada, ele vai mudar a estratégia. Ele pode fazer uma estratégia que vai fazer com que ele perca a eleição. Doutor, e como foi... Você é oriundo do grupo do Benjamin. Como foi fazer que o eleitor te observasse como algo diferente? Qual foi a estratégia para o eleitor te ver como novo e não uma continuidade do Benjamin? Mas o povo lá em Tupiranga sempre me viu como novo, porque eu sempre fui o escanteado do governo do Benjamin. Você é o mais novo prefeito eleito de Tupiranga? Não, ele foi com 30. Eu com 34. É o segundo. O cara nunca deixou-se a presidente da Câmara. Eu tinha que fazer meus eventos e me virar sozinho. Então, as pessoas já tinham isso na cabeça. O Benjamin não quer deixar o Godoy crescer. Godoy, quando tu tiver com o Benjamin, tu não cresce. Então, a população já via isso. Não foi difícil para me desvincular. Porque a própria população de Tupiranga entendeu que com o Benjamin eu não virava prefeito. Em 2020, quando terminou a eleição, antes de terminar a eleição, quer dizer, o Benjamin falou Pode ficar tranquilo, Godoy, que eu tenho gratidão por ti e tu vai ser o presidente da Câmara. Nunca. Nunca na vida. Não me permitiu ser o presidente da Câmara. Talvez, se o cenário fosse esse, o presidente da Câmara, respeitado o Godoy, hoje o Benjamin seria prefeito novamente. Eu acho que naquela eleição que ele indicou, Milés, eu pensava que era você que queria. As escolhas, então, do Benjamin levaram a esse resultado. Você avalia, sim. O conselho político dele fez com que ele declinasse. O casal Milés e Joana e José Milés estavam com o Benjamin até o lançamento da campanha, quando ele lançou a vice que aí contrariou o que eles estavam planejando, o que tinha sido acordado. Que pra mim não é novidade, o Benjamin não cumpriu acordo. Não é novidade. Não é novidade. Ah, o Benjamin tem palavra. Comigo, acordo, ele não cumpriu. Eu tive que ralar muito pra mim ter meu espaço dentro do governo. Eu tive que ralar muito pra mim ter o nome que eu tenho hoje. Ah, o Godoy era assim, porque entre o grupo do Benjamin e do Eide, eu me sentia mais à vontade no grupo do Benjamin. Mas quando eu saio do grupo do Benjamin, eu tiro a melhor fatia do bolo. Eu trouxe os melhores junto comigo. Porque os melhores também não eram vistos como pessoas que pudessem ajudar no governo. Então, eu, quando eu saio do governo do Benjamin, eu saio de cabeça erguida. Então, quanto a isso aí não teve essa dificuldade. As pessoas lá em Itupirã já identificavam isso. E o resultado veio aí. O resultado veio aí. A Inara Setúbal já tá até pedindo voto pra ti, pra deputado aqui. Não sei que história é essa aí. Vamos falar do polo pesqueiro. Esse povo lá te apoiou? Apoiou. E eu vou criar a Secretaria de Pesca e Agricultura. Apoiou e vão ter todo apoio meu. Essas políticas públicas que vêm de Brasília, Belém, e só chega em Belém, fica em Moju, em Acará, eu vou buscar elas pra Itupirã. Lá tem a Colônia? Tem a Colônia e a Colônia me apoiou. E eu quero aqui agradecer ao seu Derimar, presidente da Colônia, que vestiu a camisa Godoy. Godoy, temos aqui ainda outros... Ministro, desse jeito ainda não tem seguidor, não. Tu não pede um seguidor, ministro. Ah, é verdade. Você tem que ver no nosso canal, se você é novo aqui. Eu sei que tem muita gente que já acompanhou o Godoy aqui de outras oportunidades. Tem gente que já é inscrito. Se inscreveu no canal da Pazada, Belém. E vocês aí que estão comentando, continuem comentando no chat ao vivo e peçam que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like no vídeo, porque ajuda bastante o conteúdo. Depois que a live encerra, o conteúdo fica disponível aí eternamente e ajuda que outras pessoas assistam a live. Agradecer ao nosso amigo Lázaro, o som e o luz. Agradecer aos nossos parceiros aí, a Rede TV, TV Livre Marabá, a Bravos, né? Inclusive pedi para a Bravos aí na próxima entrevista. Hoje, eu estou na próxima. Já já passei, né? Está aí, Bravos. O governo do Pará, Prefeitura Municipal de Marabá, também nossa apoiadora. E aí, a partir do ano que vem, vocês também vão falar, Prefeitura Municipal de Itupiranga. Eu não gostei dessa parceira, não. Eu acredito que você liga aqui, com certeza. E mandar um abraço lá para a página Itupiranga Interativo, que eu acompanho sempre. Te apoiou, né? Grande falar, sim. Sim, sim, segurou a peteca. Foi vítima de... De tudo. Não, a galera segurou a peteca. Aqui, agradecer ao Gabriel, do Itupiranga Interativo. Obrigado por ter sido homem. Foi homem. Segurou a peteca. E foi muito... Aqui, nós conseguimos ficar independente, né? Pressão, um monte de coisa. Não, independente, meu filho. Esse negócio tá. Mandar, como que você analisa a... A vida... A vida não. Esse final de mandato do Benjamin. Como que ele chega? Será que ele tem força ainda para reagir? Eu acho muito difícil. Eu penso que o Benjamin encerra a carreira política dele agora. Eu penso, na minha opinião, né? Eu tentei fazer o governo muito ruim para ele poder voltar, né? É, então ele nunca vai voltar. Porque eu vou ser o melhor prefeito da região. Quando eu voltar aqui, vocês vão ficar pasmem, contando de coisa que eu vou transformar para a cidade. Eu vou exercitando aqui, né? Eu mentalizando, é. Ele tá falando que vai ser... Ele falou que ia ser o prefeito da região. O inteiro de obra. Eu tô muito tranquilo. Eu tô muito tranquilo para ser prefeito da cidade. Eu tô preparado para ser prefeito da cidade. Você vai encontrar uma cidade organizada? Você acha que vai ter facilidade? Você acha que vai ter facilidade? Porque vai encontrar uma prefeitura com condição... Não, não. Quando eu falo que eu vou dar... É pelas parcerias que eu vou ter. E eu só vou poder dar essa resposta do que eu vou... Depois da transição. Eu não posso ser injusto de já falar... Já tá acontecendo? Já não é o coordenador, não. Já, o coordenador vai ser o Paulo Telly, que vai ser meu secretário da Segovia. Ok. Vamos falar agora do Minha Casa Minha Vida, né? A gente acompanha ali um povo sofrido, tráfico de droga, miséria, índice de alcoolismo muito alto. O que que tu tá pensando em melhorar a vida daquele povo? Transporte escolar. De início, eu vou brigar e vou lutar. Tu sabe que aquele tipo de residencial tem posto de saúde e tem escola. Se tu for em Brasília, eles são obrigados a colocar. Vou atrás dessa escola para colocar. Aqui, Marabá, tem. É, né? Vou atrás da escola. É necessário que se faça a escola. O posto de saúde já tem. Vou melhorar o atendimento. E vou estar presente. Para me saber, eu estando presente, Pedro, eu vou acompanhar de perto o que que eles realmente precisam, né? Qual é a necessidade, né? Por exemplo, eu sei que as forças são pequenas, então direto tem que limpar a força, né? Então, é pegar esses probleminhas aqui, quando junta, dá um problemão. Então, se você tá presente, você diminui esses problemas. E isso é importante. Verdade. Isso é muito importante. Eu acho que nós batemos, já estamos com uma hora e meia de bate-papo. É? Uma hora e vinte? Ah, porque atrasou, é. Porque atrasou, é. Porque na live, tá gravado tudo aqui, caramba. É? É o novo link? Beleza. É, minha esposa falou que tinha travado, não tinha voltado. É, então não travado. É uma nova live, então, né? Então, é o seguinte, vamos finalizar. Mas a audiência ainda tá boa? Tá boa, tá boa. 148 pessoas aqui. 148 e... 153 pessoas atualizou aqui. A live acompanhando ao vivo agora. Eu acho que nós abordamos praticamente todos os pontos. Se tem algum ponto mais que você queria falar... Pedro, eu quero te agradecer. Usa aí a nossa... Eu quero te agradecer. Fala com o povo de Tupirani. Que nos bastidores, tu se preocupava comigo, me dava conselhos. Eu digo, é melhor fazer isso. Eu quero externar minha gratidão. E a Bíblia fala que a gratidão traz honra. Então, eu quero agradecer. Agradecer, Vinícius, a parceria. Os aperteses que o Vinícius te deu. Foi salutar. E dizer assim, que eu não tinha vindo mais em Tupiranga. Em Marabá. Eu passei a campanha toda, de fato. Depois eu vou falar assim, sabe o melhor prefeito da região? Pois é, eu apertei esse cara. É verdade. E aí, eu vim ontem em Marabá. E uma coisa que eu dizia muito para a minha coordenação, meus candidatos. Todo o Pará está olhando por aí Tupiranga. Para ver o que vai dar esse resultado. E de fato, quando ontem eu pisei na Câmara de Vereadores de Marabá. Chefe. Só todo mundo falando. Godoy, parabéns. Eu acompanhei. Cara, tu tirou um beijaminho. Isso, o governador disse assim. Godoy, tu é um craque, Godoy. Sucesso. Ele te ligou? Mandou mensagem. Mandou mensagem, parabenizando. Então, o Pará todo olhou. E o que eu quero dizer com isso tudo? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar, Vinícius. Que nós, jovens, temos que assumir esse papel. Nós temos que entrar na política sim. Não pode olhar a política com um carranquido ou ultrapassado. Não, é nós. É nós que temos que fazer isso. Olha, o Godoy conseguiu vender o sonho dele para 11.585 pessoas. Então, nós temos que transformar essa política. É com gás, com essa energia, com essa vontade. E outra, essa galera que me ajudou não quer roubar. Os caras já tem casa, já tem o carrinho deles. Eles querem fazer para mostrar que dão conta. E é isso que eu quero fazer. Eu quero sair da prefeitura depois dos meus oito anos de governo, mostrando o Godoy, deu conta, fez sucessão e vai virar deputado federal. Pronto. Porque o meu governo vai se transformar no meu maior cartão postal para eu me virar deputado federal da região. Então, a gente tem que fazer isso. Botar o povo para entender que nós podemos protagonizar. O Vinícius, você e eu. Tu já, não é tanto. Agora eu falo assim, nós jovens, né? A juventude está com gás. A gente precisa da experiência de vocês. Isso. Igual você. Fez com que eu freasse duas vezes, porque eu queria acelerar. Godoy, é hora de frear. Ah, então freiei, atendeu. Então, olha essa imagem do Milesi. Olha o Milesi com essa energia total aí na caminhada. Então, foi muito bom e eu estou muito feliz. E eu agradeço o espaço de vocês. Para mim é uma honra. Esse podcast, eu posso falar de outro podcast? Pode. Esse podcast me levou para o... Tudo misturado? Lá para o égua do podcast. Os caras me assistiram e ficaram vidrados em mim. Então, aqui abriu porta para mim e querem me levar lá de novo. Foi a tua primeira exposição. Foi. Foi aqui, sim. E eu agradeço. Aquele primeiro ali foi estrondoso, né? Reis sociais. Pois ele fez meme lá. Se não. Então, foi muito bom. Eu agradeço. Agradeço a Deus. Agradeço a toda a população do Pernambuco. A audiência. Sigam o debate. É importante para nós. É informações verdadeiras, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Nós aqui estamos felizes pela sua vitória. A vitória do povo de Itupiranga. Agradecer a você aqui por mais essa vinda aqui. Esperando te receber aqui nos 100 dias de governo. Com certeza. Verdade. Para você. Vou demonstrar aqui tudo o que você fez. Isso. Agradecer ao Lázaro, nosso amigo Lázaro. A SK NET. Meu amigo Tia Zé Miranda. 5 mil inscritos para o canal. Batemos 5 mil? É. No dia que... É. No dia que come nós. Estava esperando bater ontem. Cadê o hambúrguer? Estava esperando bater ontem, mas... Nesse momento eu estava esperando. A proibida e o que fosse com o Gordão. A coisa com o Gordão. É uma marca. É legal. Valeu, amigo. Valeu. 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 E que Deus te acompanhe nessa jornada. Amém. Uma jornada solitária. Que você vai precisar de muita sabedoria. Você é um cara muito sábio. Você é um cara muito esperto de garra. Tem uma família. Então que Deus te acompanhe nessa jornada. Amém. E nós estamos aqui para te dar espaço. Te dar... A te acompanhar aí nessa jornada. Eu posso fazer um agradecimento especial? Pode. Pode. A minha amada esposa. Fique à vontade. A minha amada esposa, Naniária Godoy. Foi uma... Coluna. Foi. Foi. Eu vou dizer até mais. Ela foi o alicerce gerado. Ela segurou a peteca. Ela... Quando eu... Quando eu estava mesmo no fundo do poço. Ela conseguia mostrar para mim que nós íamos ganhar a eleição. Ela se motivou todos os dias a pedir voto. Quando eu me surpreendi. Ela já tinha marcado reunião no meio de rua. Moçou aquela reunião que ela fez na tua casa de mulher. Então agradecer a você, minha amada esposa. Amo você. Amo minhas filhas. Muito obrigado por tudo. Eu tinha que fazer essa justiça. Muito obrigado. Você toca o nome dela. Muito importante. Você tem que ter um agradecimento. É sim. É isso. Um agradecimento especial aí para você que está nos acompanhando. Pode abrir a principal aí, Jackson. Você que está nos acompanhando aqui no Debate Podcast, inscreva-se no nosso canal. Deixe aí o seu like. Compartilhe o nosso vídeo. E até a próxima, não é, Pedro? Vamos receber ainda na próxima semana o Aurélio Goiano. É, Igor. Vamos assistir. Vice-prefeito de Marabá. João Tatagiba, vice-prefeito de Marabá. Pessoal de conversões. Tem uma... Jason Reyes. Não, isso aqui, cara. Isso aqui virou gigante. Parabéns. Virou gigante. E nós, político, o que quer? A gente pega os recortes daqui, quer assistir, quer ver a opinião do cara. E o bom é que vocês deixam a gente tranquilo para falar para ficar à vontade. Então, eu já peguei ideia de candidatos aqui. Já botei para Itupiranga e tal. Então, isso é muito bom, né? É verdade. É bacana. O prefeito João Miranda também já me ligou. O prefeito João Miranda vai estar aqui também conosco. Então, um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí